Olá pessoal, eu sou o Felipe Rocha e vim hoje trazer algumas sugestões de bolo para o dia dos namorados para vocês. Falando em dia dos namorados, eu escolhi nada mais nada menos do que o casal mais romântico da Disney, o Mickey e a Minnie. Ok? Então vamos lá. Já deixei o nosso bolo alisado utilizando o Better Creme, certo? E vamos utilizar aqui também o ganache branco Ritz e o corante para chocolate azul, ok? Vou aquecer o meu ganache por um minuto. Após aquecer o ganache branco, eu também vou aquecer o corante para chocolate. Com o corante já aquecido, eu vou misturar ele agora junto ao ganache. Cheguei a cor desejada e agora eu vou realizar a aplicação do ganache. Após aplicar em todo o bolo, levo em refrigeração. Enquanto o nosso bolo azul vai refrigerando, já tem um vermelho prontinho para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu peguei o chocolate maleável com o corante vermelho e fiz pequenas bolinhas para servir de nosso rodapé do nosso bolo. Então vamos colocando uma a uma em todo o rodapé do bolo. Após aplicar todas as bolinhas sobre o rodapé do bolo, vamos fazer a aplicação do nosso wafer decorativo. Sempre lembrando que deve ser aplicado com a geleia de brilho neutra premium da Ritz. Após aplicar o wafer, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de chocolate maleável com o corante em gel preto e tonalizei o meu chocolate maleável. Com o auxílio de um cortador apropriado, do Mickey, fiz diversos bonequinhos utilizando o cortador. Após cortar, utilizamos um pincel e água para colar todos no bolo. Após colar todas as figuras, com o auxílio de um cartuchinho com chantilly no ponto bem suave, eu vou fazer as pintinhas do lacinho da Minnie. Depois das bolinhas e dos lacinhos, vamos espalhar alguns corações também por todo o bolo. O nosso bolo da Minnie já está finalizado, agora vamos decorar o bolo do Mickey. Uma coisa muito legal sobre os wafers é que ele é um sucesso entre as crianças e também entre os adultos. E a Ritz é a distribuidora oficial desse produto aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e essa foi uma maneira divertida de comemorar o Dia dos Namorados. Obrigado, até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma